Oi, 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 pessoal! Aqui é a Misaki e essa semana a gente vai falar do livro Corpos Ocultos. Vamos colocar a capinha aqui, vocês já vão imaginar do que eu tô falando. Esse livro aqui, gente, ele é a continuação do livro Você, da Caroline Kepniss. Vocês começaram a conhecer a história por causa da série, né? Eu acho que eu tinha feito vídeo antes de estrear a primeira temporada da série que eles fizeram adaptando. Enfim, eu fiquei super curiosa quando eu li esse primeiro livro pra ler a continuação, né? Que naquela época já existia, essa continuação saiu faz tempo. Eu adicionei na minha wishlist, ficou um tempo lá, porque eu queria mesmo... Tinha intenção de ler a continuação, gostei muito do primeiro livro. Eu acho que a mente do Joe é um negócio, assim, fantástico. Eu não sei como que a Caroline consegue, se ela, tipo, estudou isso, ler livros de depoimentos de pessoas que têm uma personalidade parecida com a do Joe ou não. E esse segundo livro, ele trouxe um, assim, como eu posso dizer? Uma característica a mais pro Joe, que é ele tá meio que tentando se redimir ali daquela vida. Ele fica o tempo todo pensando assim, não, eu não vou mais ser desse jeito, eu não vou ficar mais nessa vida de matar pessoas aí, cometer esse monte de crime e tal, que nem aconteceu ali, né, em tudo que a gente viu no primeiro livro. E o que a gente vai encontrar nessa continuação, né? Eu tava muito curiosa pra saber, porque no livro, e deixa até eu ressaltar isso aqui, eu tô fazendo o vídeo principalmente pra comentar do livro, porque eu ia começar a assistir a segunda temporada da série, e eu, logo já no primeiro, nos primeiros minutos do primeiro capítulo, eu vi que a série tá bem diferente de tudo que aconteceu no livro. Então eu pensei, bom, vou fazer o vídeo falando apenas do livro, porque, enfim, eu prefiro mais, né, conversar do livro e tal, do que da série. Mas caso veja a série e ache interessante depois de fazer outro vídeo, enfim, eu faço. De qualquer forma, a gente vai falar só da história do livro aqui, então. Se vocês tiverem visto a série toda, vocês podem até comparar com o que acontece no livro, que é o que eu vou falar aqui, que é bem diferente, pelo jeito. Quando o primeiro livro termina, o Joe, ele conheceu uma outra moça, que chama Amy, ela apareceu lá na livraria, e ele meio que, você vê que ele meio que ficou interessado, né, nessa Amy. E, realmente, no começo do segundo livro, a gente vê que ele teve um relacionamento com a Amy, a Amy ficou lá meio que trabalhando também na livraria, eles começaram a namorar e, enfim, o Joe começou a confiar nela, tanto que ele acaba dando uma chave, né, dali da livraria, da parte de baixo dos livros raros. E a Amy, minha gente, vai trair o Joe, ela vai roubar todos esses livros raros que ele tem na livraria, lá dentro do cofre do subsolo, e vai fugir. O Joe, ele vai ficar arrasado, gente, sério, você ficou até com dó dele, eu fiquei meio com dózinha do Joe. E o Mr. Mooney, que era pra ter ficado mais puto com ele, né, porque é o dono ali da livraria, nem ficou tanto, porque eles tinham seguro, obviamente, né, da livraria, dos livros ali, e ele fala, não, tipo, dinheiro do seguro é melhor do que ter os livros. Enfim, ele não fica bravo com o Joe. Só que o Joe, ele fica indignado, porque ele foi enganado de novo, né, ele amou, né, a pessoa, ele gostou muito da pessoa, e a pessoa passou ele pra trás. Então, o que ele quer fazer? Óbvio que ele quer matar a Amy, que é a vingança dele. Então, ele vai começar a rastrear ela, vai descobrir que ela foi pra Los Angeles. Então, por isso que ele vai mudar para Los Angeles, ele vai atrás da Amy. Ele vai tentar achar ela lá. Ele aluga ela num lugar, num condomíniozinho ali de apartamentos, que é lá, e lá ele vai conhecer, né, a Delilah, que é uma moça que também mora ali, tem todas as, né, aspirações ali, sonhos, que ela veio buscar em Los Angeles, enfim. E o Joe, de cara, ele já vai ver que ele vai falar, ó, ele fala no livro que ela é não fode comigo, Delilah, porque ele fala que é aquele tipo de moça, né, super bonita e tal, que você meio que quer ficar com ela, transar com ela, só que uma vez que você faz sexo, ela não vai largar nunca mais o seu pé. Então, é muito engraçado ver a análise dele das pessoas, né. E ele não tava muito errado, não, a respeito da Delilah. Mas, enfim, ele vai conhecer o Calvin. O Calvin, ele é dono de uma livraria, e o Joe, ele vai conseguir um emprego ali nessa livraria do Calvin. E o Calvin, ele mora também ali junto, meio que, né, nesse lugar aí que o Joe vai morar. Ele vai conhecer algumas pessoas que vão começar meio que a ser ali a nova turma dele, né, com quem ele vai conviver. E o Joe, ele vai ficar extremamente ligado ali na livraria, porque ele quer ver se a Amy vem vender esses livros raros. Então, ele vem de uma história pro Calvin, ele fala que a ex-namorada dele sumiu, e aí ela, pode ser que ela apareça lá, ele dá uma descrição e tal, pro Calvin ficar de olho também. E, enquanto isso, ele vai procurando ela em outros lugares, sabe. Ele sabe que ela ia num mercado de coisas naturais, então ele sempre vai nesse mercadinho aí, X, que tem aos arredores, pra ver se ele encontra a Amy lá, e fica procurando ela em todos os lugares. Ele vai em testes de elenco de filmes, ele tenta de toda forma achar ela. E, enquanto isso, né, enquanto ele tá fazendo essa procura aí, ele vai conhecer uma moça que chama Love. Ele conhece ali uma dessas caçadas aí que ele tá procurando a Amy, seleção de elenco, e ele acha a Love, começa a conversar com ela, né, a Love curte ele. E a Love, na história, ela é um pouco mais velha, ela tem 35 anos, e o Joe, ele tem 30, né, vai fazer ali, algo assim. O Joe, ele meio que já tem um interesse ali pela Love, quando ele conhece ela e começa a conversar, só que ele tá naquele, sei lá, aquele estado reticente, sabe, tipo, não vou mais confiar em ninguém, porque todo mundo que eu confio só me ferra e tal, né. E ele fica meio reticente, só que a Love de cara já curte ele, já convida ele pra sair e falar, não, vamos lá na minha casa, vai ter uma festa tal, ele acaba conhecendo o irmão gêmeo dela, que não é idêntico, né, que chama Ford. E esse Ford, ele é aquele, sei lá, roteirista frustrado, que a família da Love dele é super rica, né, eles são donos desses supermercadinhos de coisas naturais aí, que o Joe sempre frequenta, tentando procurar a Amy. e ele é aquele tipo de cara, sei lá, sem noção mesmo, sabe, viciadão, que não quer nada com nada da vida. Enfim, né, Joe vai descrevendo ele, você conhece ele meio pelos olhos do Joe, só que, assim, não deixa de ser realmente aquela pessoa que você vê que não é boa coisa, né, mesmo que não fosse o Joe narrando. E aí, minha gente, o que vai ser diferente nesse livro? A Love, ela vai realmente gostar do Joe, então ele vai ter um relacionamento com ela bem diferente do que foi o relacionamento dele com a Beck e o que a gente imagina que tenha sido com a Candace, né, que ele menciona. Ah, e que, by the way, ela realmente tá morta na história dos livros. Então, por tudo que ele narra e coisas que ele comenta a respeito da Candace e também da Beck, né, quando a gente leu a primeira parte, a gente vê que elas meio que não gostavam tanto dele quanto ele gostava dela. E é diferente com a Love, vocês vão ver que é bem diferente. E aí, ele meio que esquece até dessa caçada dele a Amy, sabe? Porque ele começa a mergulhar tanto aí nessa vida nova com a Love, né, ele começa a se envolver, mesmo sem querer, ele começa a se envolver com ela, ele começa a se envolver com o irmão dela, né, o Ford. O Ford meio que traz ele pra esse mundo do cinema e fala, não, vamos aqui, ó, tem esse roteiro, o que você acha de melhorar esse roteiro? Só que ele começa a trabalhar com o Ford em dois roteiros, né, que o Ford tem, que são péssimos porque ele não sabe escrever, né, e ele acaba melhorando tanto esse roteiro, né, do Ford, que o Ford vai acabar passando a perna nele, ele vai conseguir vender os roteiros e não vai mencionar o Joe e não vai dar o crédito, né, da autoria ali, co-autoria pro Joe, o Joe vai ficar putaço. Enfim, vão ter várias repercussões aí. Eu não quero contar tanto da história pra vocês, mas é mais pra vocês saberem aí aonde vai essa história, né. A gente tem também um outro personagem que é como se fosse um meio-irmão deles, não é meio-irmão, ele é, acho que, eu acho que seria Step Brother, sei lá, algo do gênero ali que foi criado meio junto, chama Milo. E esse Milo, ele é super apaixonado pela Love, então ele fica meio que dando em cima dela, sabe, o Joe, ele já saca, quando ele conhece, ele já saca, ele fala, meu, esse cara, ele tá dando em cima dela e tal, ele fica extremamente querendo matar esse Milo, porque ele fala, gente, ele fica muito dando em cima, ele fica tentando meio que humilhar o Joe, sabe, em coisas que vão acontecendo na história, mas, é muito engraçado vocês verem que ele vai mudar de ideia várias vezes, então, primeiro ele tá lá super empenhado em matar a Amy, ah, não, porque eu vou achar ela, eu vou matar ela, não sei o quê, e ele acaba desencanando disso, ele fala, ah, não, isso é mais importante e tal, eu vou deixar isso pra lá, ele acaba deixando pra lá. depois, né, ele conhece o Milo, o Milo começa a fazer todas as coisas com ele aí, tentando conquistar a Love, e ele fica putaço também, ele quer muito matar ele, ele, sei lá, faz planos na cabeça dele de como ele vai matar, só que aí, acontece uma determinada coisa, né, tipo, a Love, ela não faz determinada coisa com o Joe, não vou entrar em detalhes aqui, e aí, em determinado momento, eles estão lá, meio que gravando um filme que o Milo arranjou, ali, e a Love tá fazendo junto, e ele quer fazer uma determinada cena com ela, né, uma coisa ali de amor, não sei o que lá, e o Joe, ele fica muito, assim, indignado, ele fala, eu vou matar esse cara agora, porque ele quer fazer isso de propósito, enfim, só que aí, o que acontece, a Love, ela meio que faz uma declaração de amor pro Joe, né, ela vai lá e faz isso que eles nunca fizeram, e fala, meu, tipo, eu gosto de você, eu não quero ficar com ele, eu sei que ele gosta de mim, mas, agora eu entendo, né, que ele realmente tá querendo dar em cima e tal, fala um monte, sabe, faz aquela declaração, o Joe, ele fica, assim, extasiado, e aí ele pensa assim, ah, pra que eu vou matar esse cara, né, ela curte, me curte mesmo, ela não curte, ele nunca vai ficar com ele, ah, então foda-se, não vou matar ele não, sabe, é muito legal vocês entenderem o que se passa na mente dele, e gente, sério, eu não tô aqui defendendo o cara, né, porque obviamente que eu acho que ele tem que se dar mal no fim, mas é muito interessante, realmente muito interessante você ver como ele vai mudando de ideia, e assim, tudo que ele vai pensando é pra justificar o porquê dele querer matar, né, determinada pessoa, tipo, nossa, tem isso, tem isso, tem isso, porque eu vou matar, porque não vai ter jeito, não sei o que, aí vai lá, love, faz a maior declaração, e ele pensa, ah, foda-se ele, tipo, ela gostando de mim mesmo, ah, vou matar ele, que se dane ele, não sei o que, então, tipo, é muito louco, sabe, e eu fiquei também muito pensando uma coisa que minha mãe sempre falou, né, que ela falou assim, meu, não fica provocando pessoa tal, ou brigando com desconhecimento, você não sabe se a pessoa é um psicopata, se ela vai querer te matar, e isso é uma coisa que eu fiquei super lembrando, principalmente nessa parte aí, que tem toda do Miles, que ele provoca muito, Joe, e aí eu fico pensando, gente, se ele soubesse que ele é um malucão, que ele já matou várias pessoas, ele não ficaria fazendo isso, né, mas enfim, continuando falando da história aí, então, em determinado momento também, a gente vai ter, o Joe, ele lembra que ele tinha esquecido aquela caneca, que ele fez xixi lá na casa do Salinger, quando ele matou a Peach, então ele fica super com aquilo na cabeça, sabe, ele, gente, eu preciso recuperar isso, porque é a única prova que eu deixei, eu não deixei nenhuma prova, né, só essa, e aí, em determinado momento da história também, ele vai ver que reabriram as investigações do caso da Peach, e ele fica muito desesperado, obviamente, né, porque ele pensa, gente, eles vão começar a procurar lá, vão achar a caneca, vão me achar, ele acaba indo até o lugar, para tentar recuperar essa caneca, e na história, acho que eu até vou fazer aqui um momento spoilers, né, fica aí, então, vou cortar aqui essa parte, gente, se vocês quiserem ler o livro, o livro, pelo jeito, como eu disse, é bem diferente da série, né, e vão acontecer coisas agora, assim, muito inesperadas, no final do livro, a partir desse acontecimento aí da Peach, do caso dela, e aí agora vou fazer um momento com spoilers, então, vai para comentar o resto, porque eu sei que, pelo que comentaram comigo, é bem diferente do que acontece na série, né, então, a partir do momento que o Joe, ele vai atrás aí dessa caneca e tenta achar, ele meio que mente para a Love, né, de onde ele está, ele não fala para ela que ele está indo lá, nesse lugar, procurar essa caneca, só que a Love, obviamente, né, ela é família rica e tal, ela manja dos Paranauê, ela rastreia ele pelo celular, quando ele fala com ela, porque ela meio que se confia que ele está mentindo para ela mesmo, né, porque ela aprende a conhecer o jeito do Joe e tal, eles ficam bastante tempo juntos, e aí ela vai atrás dele, minha gente, então, ele está no hotel lá, ele já tentou de várias formas, recuperar essa caneca, ele não consegue entrar lá na casa de novo, e aí ela chega lá e começa a confrontar o Joe, ela quer de todo jeito falar, que ele fale para ela, ela acha que ele tem outra, na verdade, ela está super desesperada, porque ela pensa, ah, ele foi lá encontrar uma amante, ele está me enganando, é isso que ela acha, e ele acaba confessando para ela tudo, porque ele está super desesperado, porque ele fala, gente, a partir do momento que a polícia achar aquela caneca, eles vão me encontrar, e eu vou ser preso, e aí ele pensa assim, bom, é melhor eu contar para a Love agora, né, eu confessar para ela realmente o que eu fiz, para ela me odiar aqui, já, do que ela lê no jornal, então ele pensa assim, ah, vou falar, vou confessar para ela, e antes ela vai me odiar, e tudo mais, e enfim, é a vida, e aí ele confessa tudo para a Love, ele conta para ela, todos os crimes, né, que ele cometeu ali, ele conta todo o caso da Beck, da Pete, daquele cara que ficava atrás da Beck lá, ele conta tudo, ele abre o jogo com a Love, e aí ele fica esperando a Love falar que ele é louco, malucão, e enfim, embora, querer denunciar ele para a polícia, só que, eis aí o grande plot twist desse segundo livro, que eu sei que é bem diferente da série, não sei direito o que acontece na série, mas que eu sei que é diferente, ele, a Love, ela aceita ele, ela meio que assim, perdoa, meio que aceita ele desse jeito, ela começa a contar para ele várias histórias, algumas coisas do irmão dela, do Forer, porque o Forer é uma pessoa muito mal resolvida, e ele já fez várias maldades, e ela meio que sabe de tudo, ela é meio que cúmplice desse irmão gêmeo dela, e aí ela conta isso para o Joe, e ela fala que ela entende ele, ela entende que ele fez, sei lá, coisas erradas, mas que ele quer melhorar, e aí ela quer ficar com ele, ele vai tomar banho, só que aí ela tranca ele no banheiro, e aí ele fica lá no banheiro desesperado, ele tenta sair do banheiro e não consegue, e aí ele fica desesperado pensando, ah, ela mentiu para mim, ela vai lá me denunciar mesmo, tudo que eu achei era verdade, ela não gosta de mim mesmo, nada a ver, ela só estava mentindo, é aí então, a grande surpresa, Love volta para o apartamento, solta o Joe, e ela fala assim, olha aqui, e mostra para ele a caneca de urina dele, ela vai na casa do Salingers, quando ela tranca ele lá, inventa a maior história, e consegue voltar com essa caneca de urina, que era a única prova que eles teriam contra o Joe, e aí ela fala para ele, olha, a caneca de urina, aí ela conta tudo que ela fez, né, para conseguir recuperar, e fala para ele que ela está grávida dele, então ela quer que, tipo, ele fique junto com ela, que eles, né, fiquem juntos, que eles criem o filho juntos, e, enfim, ela pegou esse, essa única prova para não terem como incriminar ele, o Joe, ele fica, como eu posso descrever, é, é muito legal até ver a reação dele, porque você vê que ele foi uma pessoa que ele nunca foi amada, assim, as pessoas não ficavam com ele, ele já esperava que as pessoas fossem largá-lo, e a Love é a primeira pessoa que não faz isso, então ele meio que tem aquela reação de, tipo, nossa, será que eu realmente mereço tudo isso, será que está acontecendo isso comigo mesmo? E toda essa história da Love perdoar ele, dele ter um filho, de, ele, sei lá, está vendo uma luz no fim do tudo, ele pensa, não, realmente a minha vida pode ser legal, posso ter pessoas que me amam, eu vou ter um filho, é, ele acaba desencanando da ideia lá da Amy, esquece total, e por conta disso ele acaba meio que encontrando ela, sem querer ali, em Los Angeles depois, e ele pensa em, ele pensa assim, ah tá, agora eu vou matar ela, aí ele pensa, ah, pra que que eu vou matar ela, tipo, eu estou na maior vida boa, né, ela está aí, sei lá, né, a vida dela deve estar ruim, eu vou ter um filho, a Love gosta de mim, e, não, eu estou mudada, não vou mais fazer isso, e, gente, é muito engraçado, porque você fica assim, tá, beleza, ele, ele quer realmente mudar, mas será que ele vai conseguir? Porque, é aquela coisa, né, a pessoa tem um pino a menos, não tem como, ela nasceu com um pino a menos, e, ela vai conseguir mudar? Não sei, será? E a história vai terminar com o Joe, meio que na cadeia, porque, aí o que vai acontecer? O policial que tinha visto ele lá, naquele, no primeiro livro, é, quando ele estava perseguindo ali, a Beck, nos Hellingers, encontra ele na rede social, e vê que ele tem nome diferente, então, ele vê que é meio suspeito tudo ali, e, eles acabam prendendo o Joe, como um suspeito do caso, e o Joe, ele está contando para a gente ali, no último capítulo, que, ah, ele está lá preso sim, só que a Love contratou um advogado super bom para ele, né, porque a família dela tem grana, e ele não está falando nada, então, ele, tipo, todo mundo vem lá, os policiais, eles vêm interrogar ele, quase todo dia, ficam perguntando coisas para ele, e ele não, ele não fala, ele fala que não lembra, ou, ou dá alguma resposta, assim, vaga, por quê? Porque ele tem certeza, que não tem nenhuma prova contra ele, para os policiais poderem provar, que ele é o culpado, né, a única coisa que tinha, a Love destruiu, então, não tem como eles provarem, que ele é culpado, e nenhum dos, é, crimes que eles estão, é, acusando o Joe, mesmo, e aí, o livro acaba assim, o Joe falando, olha, eu estou preso aqui, mas eu tenho certeza, que daqui a um tempo, eu vou ser solto, porque não tem como eles me acusarem, eu não caio, nas perguntas deles, né, porque o, o meu advogado, ele me instruiu, muito bem, e, eu também, né, sou super, assim, esperto, nesse sentido, não falo nada, não, não fico demonstrando muitas reações, eu sei que a Love está comigo, a família dela também está me apoiando, então, eu vou sair daqui logo, né, e ele tem lá, tipo, a Love que curte ele, ele tem o filho dele que ele quer melhorar para o filho, e a gente fica com o final assim, do tipo, tá, beleza, ele vai com certeza sair, né, não tem nada contra ele, eles não vão conseguir provar, mas, fica aquela grande questão, será que ele realmente nunca mais vai matar ninguém? Porque, assim, uma coisa é você querer, outra coisa é, se eu pino a menos lá te falando, né, inventando motivos para você matar alguém, que é o que ele sempre faz, né, ai não, se eu não matar ele, não tem outra solução, então, fica esse grande questionamento aí na história, que, para mim, é uma coisa sensacional, fantástica, assim, para mim é um supra-sumo ali da história, né, essa grande questão de tipo, ah, eu quero mudar, mas será que ele vai conseguir mudar, né, por tudo que a gente já viu a respeito da personalidade dele? Eu sei que a série, eles foram para um lugar completamente diferente aí no final, eu ainda não vi, mas sei que sim, porque eles vão fazer uma terceira temporada, então, se vocês quiserem ler o livro, até aconselho, né, se não assistiram a série ainda, lerem o livro primeiro, o livro vale super a pena, tenho certeza que a série também deve ter sido boa, vou assistir, e a gente fica por aqui então, próxima semana a gente volta com alguma outra resenha belezinha, um beijão, até!